Oi, Datena, boa tarde, boa tarde a sua equipe, a todos que nos acompanham. Realmente, desde o final de semana aí, as equipes de defesa civil, todas em prontidão. Não só aqui na capital, Datena, a gente tá vendo as imagens aí no programa, a zona leste bastante atingida, mas a nossa preocupação também com todo o estado e principalmente a região metropolitana. Estamos vendo aí agora imagens de Ferraz de Vasconcelos. Ontem a gente teve uma chuva bastante forte também na região de Imbu das Artes. Diversas moradias atingidas, já a defesa civil do município aí de imediato já disponibilizou material de ajuda humanitária para as famílias afetadas. Então, tivemos a entrega de cestas básicas, kit de higiene, kit de limpeza, colchão, cobertor. O primeiro atendimento ali para todas as famílias que foram atingidas. Seguimos monitorando, Datena. No momento, no estado de São Paulo, temos oito municípios em atenção. Bom, hoje, área de risco aqui na zona metropolitana de São Paulo. Vocês estão prestando atenção mais aonde em área de risco aqui? Ô, Datena, toda a região metropolitana aí preocupa bastante a gente por conta das áreas de risco. Mas nós temos alguns municípios destacados, como o município de Mauá, município de Santo André, São Bernardo do Campo, além da própria capital, município de São Paulo, Cotia, Taboão da Serra. Todos esses municípios aí da região metropolitana, a gente está acompanhando com uma atenção especial por conta da quantidade de chuva nas últimas horas, Rodatena. Tivemos, por exemplo, aí no município de Taboão da Serra, 116 milímetros de chuva aí registrada nos últimos três dias, nas últimas 72 horas. Eu pedi ao Serinha para voltar àquela rua ali. Pedi ao Serinha para voltar àquela rua, por gentileza, ao Serinha. Pode voltar àquela rua ali, olha. Olha, é impressionante essa imagem aqui. Impressionante essa imagem. A rua inteirinha com carros estacionados e cobertos d'água. Fazia tempo que eu não vi isso aí. A rua inteirinha com os carros com água até o teto. Aqui um carro escorregou e bateu no busão. O busão foi parar no busão. Não sei se é um tronco que tem ali do lado também, mas ele foi parar no busão. O busão está cheio de gente, olha. Não sei se tem gente assistindo a gente pelo celular ali, mas está cheio de gente dentro do busão. O carro escorregou, virou passageiro da agoninha e bateu no busão. Olha lá as pessoas dentro do ônibus esperando um atendimento ali. O Raçanha, eu não sei quanto é que choveu aí em Ferraz e Vasconcelos, né? Em Itabão, o comandante Concato disse que choveu mais de 100 milímetros, foi isso que ele falou? Eu entendi que foi mais de 100 milímetros. Agora, aí em Ferraz e Vasconcelos choveu pra caramba. Não só aquele carro ali batido num ônibus cheio de gente, mas também uma rua com carros completamente tomados pela água até o teto. Uma coisa assim, fora do comum, impressionante, que eu não vejo há muito tempo. É Ferraz e Vasconcelos. Tem aferição aí de Ferraz ou não, comandante? Ô, Datena, só em Ferraz e Vasconcelos, na última hora, foram 34 milímetros de chuva. E aí, pra gente explicar pra todo mundo que... Pra todos que estão nos assistindo aí, quando a gente fala de um milímetro de chuva, significa dizer que choveu um litro em um metro quadrado. Então, esses 34 milímetros de chuva aí representam 34 litros em um metro quadrado. Isso só na última hora aí no município de Ferraz e Vasconcelos. Então, é bastante água aí pra esse curto período de tempo.